A realização de como é que vai, tudo bem? Miguel Justino Nordestino se apresentando Oxê Olha lá meu Pai Eterno Valeu misericórdia Meu Pai do Céu, rapaz Rapaz Valeu meu Deus do Céu, pessoal Vocês estão aí assistindo aí? Misericórdia, foi que houve aqui, homem? Valeu meu Pai Eterno, onde é que tem luz aqui? Oxê Eu tava fazendo aqui um vídeo Aqui e de repente Apagou tudo, gente Do nada, do nada apagou tudo, tá repreendido Vai lá meu Oxê, você é doido, homem? Que escuridão Meu Pai do Céu, não Tá repreendido, tremendo Oxê Fala meu Deus do Céu, que isso, gente? Escuridão tremenda Tava fazendo um vídeo e de repente apagou tudo Do nada, do nada apagou tudo Oxê Vai lá meu Pai do Céu, tá repreendido, gente? Do nada apagou tudo De repente Assustadinho da vida Olha o coração, olha o coração, olha o coração Para não, coração Não para não, não para não Já passou, meu filho, já passou Pense no desespero, gente Fazendo um vídeo e de repente apagou tudo, menino Do nada, do nada apagou tudo Repreendido, mano E haja peito, e haja peito Coração tá Haja titela Oxê Tá repreendido, moço Ia falar aqui do assunto bombástico do momento Apagou tudo de uma vez Mas olha pessoal Se inscreve no canal Compartilha Seja doido como eu assim, ó Uma loucura boa assim, ó Olha, hoje eu estou aqui com o assunto bombástico do momento Que a empresa das maravilhas da terra A empresa das maravilhas da terra Tenho imenso prazer de lhe apresentar O hibisco importado diretamente da África Melhor princípio ativo Eita, é isso aí Rapaz Estou aqui quebrado, né? Olha Como eu falei pra vocês Se vocês assistiram o vídeo que eu fiz Antes de sair de casa Trabalho, que eu fiz no meu trabalho Quando o meu QTH QRR É, QRA Miguel Se encontra no seu QTH Amanhã de manhã Ele entregar aí O seu Por 5% Sem novidade Sem QRU E vai estar aí Pronto É Vai estar QTI do seu QTH Pronto pra um QZZ Mas chega de enrolação Se vocês viram o vídeo meu aí Antes de sair pro serviço Eu tava falando sobre O hibisco importado Importado da Diretamente da África É o melhor princípio ativo É o hibisco importado As maravilhas da Terra Que lançou aí O produto bombástico Explosão do momento Super XSB Seca a barriga Deixa o cabra com o corpo de tanquinho Deixa a menina com o corpinho De modelo Cuidado pra não perder aí Você que tem esposa aí Você que tem esposa aí Cuidado Dê valor, viu? É, dê valor Tá gordinha? Você acha que ela tá feinha? Menina, ela toma um trem desse aqui Ó Fica uma boneca Corpinho maniquim Aí você vai perder Cuidado Mas olha Se você já assistiu Hoje Eu trouxe o meu hibisco importado Diretamente da África Para o Brasil Tá aqui, ó O hibisco importado Melhor princípio ativo Hibisco importado É isso aí Então eu tô aqui no serviço Vou ensinar como é que prepara Vou tomar ele Porque eu nunca tomei a primeira vez O povo tão dizendo aí Que é bombástico Que é um assunto bombástico Que o bicho é boca quente Melhor Do que a porangaba Melhor do que o O A centelha asiática Melhor Do que a cavalinha Né? Melhor aí Do que A centelha asiática A cavalinha A porangaba Né? Então vamos ver Diz que o bicho é de rebentar O bicho é melhor Do que o super chá Esse bicho seca o olho Ou seca a barriga, né? Então vamos preparar o bichinho aqui Segundo Diz a história Diz a lenda Segundo tá escrito aqui Né? Os procedimentos Como preparar Pega um litro de água Congelada Pega Não liga não, pessoal De vez em quando Dá essa loucura Na cabeça do doido aqui, ó Mas diz que Pra pegar um litro de água Então vamos pegar Esse bichinho aqui Não sei se dá um litro Bora, torneira Bora, torneira Pelo amor de Deus, torneira Ó Ó o bicho alerda O bicho é durmente Ó Então Vamos pegar aqui Um litro de água Se aqui não der um litro Eu completo Se não der, eu completo Estou no serviço Como vocês estão vendo aí Como podem ver Estou na área Na minha área De trabalho De segurança Então aqui, ó Vou pôr aqui Uns minutinhos Pra ferver Pra ficar pelando De bater na língua E arrancar o pedaço Oxê Não pode ser quente mais não Não, pera aí Três minutinhos E tá aí fervida a sua água Para o hibisco importado É assim, ó Hibisco importado Hibisco importado Hibisco importado Valei, meu poeta Desculpa aí Desculpa Desculpa aí Eu esqueci de tomar O meu gardenale O negócio ficou feio Sair de casa Apressado Esqueci de tomar Aquele remédio Quando você põe na boca Dorme essa língua É Oxê Vai lá, meu pai Você não se lembra não, pessoal Se vocês voltarem o vídeo aí Vocês vão ver Que eu tava com um boné, rapaz Oxê Quando eu cliquei aqui, ó Eu tava com um boné Vai lá, meu pai Parece que até da empresa Tá repreendido Um lepido e o outro Levar uma Uma surra aqui Uma pisa, viu Mas já nem cabe na cabeça Cabe na cabeça do cão, hein Nem cabe, ué Mas é isso aí Vamos deixar de farra Vamos deixar de neném De neném Vamos deixar de neném Vamos partir direto Vamos deixar de brincadeira aí De plantio, viu Vamos deixar de tudo doer Tá aqui, ó Ferveu a água Vocês viram que eu não puxe nada dentro Só a água toda Porque a erva Não pode ser plantada Não pode ser fervida Viu Tá ali, cara Cuidado aí, ó Vai ser fervida a erva aí Vai, ó Dá uma dor de barriga ruim aí Mas não pode ser fervida a erva Tá aqui, ó Vamos pôr Que aqui é um litro de água Pega aí Seu hibisco Iborrado diretamente Da África O melhor Princípio ativo Rasgue ele no dente Oxê Falta de higiene, rapaz Isso é falta de higiene Se você rasgar o trem no dente Como é que você vai vender um produto aí De higiene aí Com resiste da Avisa, né Que o hibisco tem o resiste da Avisa Aí você vai rasgar no dente Se é falta de higiene Pronto Escurei ali no chapéu Deixa eu mostrar pra vocês Escurei naquele chapéu ali, ó Então, calma Isso é falta Então, aqui você Bata de mão de uma peixeira De uma lambedeira Vou achar pra vocês verem aqui Você bata de mão de uma peixeira Assim, uma lambedeira Assim, ó Rapidamente, assim Aí você Enfia assim Rada assim, ó Tá aí, ó Pessoal, eu quero ver Cadê o toquinho aí? Um toque de terror Tá bugando Porque a surpresa Eu quero saber A cor desse bicho Porque Deixa o líquido Da cor do vinho Da cor do vinho bravo É, eu não sei não Se isso for o cachaça Eu não vou tomar, não Mas, olha Olha o tipo, ó É diferente, minha gente É diferente, meu povo É diferente do Super Chá Esse bem seca oio Pô, seca a barriga, né Então, vamos lá Segundo diz a história Aí, a topada Rapaz, legal ter um picão ali Mas, ai Mas, segundo Segundo diz aqui As instruções Rapaz, chegou a derramar, ó Olha aí, pessoal É sério Chegou a derramar Ó Chegou a derramar Hibispo Isso é caro, menino Isso é ouro Isso é doido Você não sabe O valor e os benefícios Que tem esse bicho aqui, hein É Se uma formiga Tomar aí, pronto Aí nunca mais você Vendo nada Porque a formiga Todo dia em casa Toma aí Mas, segundo diz lá Duas colheres De chá De sopa Mas, é duas colheres Não é uma pá, não Viu, não vai se enganar A chá É uma pá, não Pô, você é doido Duas colheres Agora, como que põe Uma colher desse trem, moço Ó Ele é difícil até de pegar Arrampou assim, ó Parece uns escorpião Empendurado, né Não, mas é isso aqui É o hibisco mesmo Vamos lá Pus na água Vamos lá Viz uma história aí Que pancada grande É que mata a cobra Então, vamos botar uns cinco colheres É, não É uns colheres mesmo, pessoal Ó Deixa eu te dizer O que aconteceu em Alagoas Não é mentira não, viu Verdade mesmo Em Alagoas Uma mulher adoeceu Um rapaz lá O rapaz era um veterano Um rapaz meio Primeira viagem, coitado Ele não entendia, né Ó Mais outra colher O pó que Tô pondo aqui dentro, ó Duas colheres E um litro de água, viu Depois da água fervida Você deixa por 15 minutos Pra dar o ponto Aí o rapaz foi lá Minha gente Gente do céu Vocês não sabem A mulher adoeceu A mulher dele A mulher do rapaz Adoeceu E o rapaz Era novo no casamento Ele era novo no casamento Sabe aquela pessoa Simples Do campo Como eu Tá limpo Tá aqui Põe do lado Aqui Pô Lapo Então O rapaz Era simples Como eu Não entendia De nada De mulher De nada De nada A mulher Adoeceu lá De um trem E ele ficou desesperado Arrancando os cabelos Coitado Não entendia Aí foi perguntar Lá Uma vizinha Lá Disse Tá com uma doença Assim Assim Como eu Não entendia Que é aquilo Né Primeira vez Que eu Cazei Aí a mulher Disse Assim Ó Pega As palavras Trocou Foi Então A mulher Disse Assim A vizinha Dele Dizendo Pra ele Né Ó Pessoal Vou encerrar Já Vou Rapidinho Não Não esquenta Não Não É rapidinho Aí a mulher Dele Aí a vizinha Dele Disse Assim Seu Fulano Isso Aí toda Mulher Tem É um Problema Normal Mas Se Tiver Demais Não É Normal Opa Aí ele Disse Então Tá Demais O Problema Lá Tá Demais Nem Médico Resolve Nem O Médico Aí a Vizinha Dele Disse Assim Rapaz Isso É Muito Simples Muito Simples Vá No Meio Do Mato E Tire Dois Olhinhos Dois Olhinhos Dois Galhos Da Arueira Uma Árva Chamada Arueira Primeiro Eu tava Nos olhos Minha Tinha Minha Tinha Inventa Cada Conversa Por Mai É Coisa Certa Mas Tem Umas Coisas Que Muitas Botaram Ele Nos olhos Menino Cabachora Aquele Menino Novo Sai Fazendo Assim De vez Quando Faz Assim Ó Alá Meu Pai É Porque Queima O Trem Queima Igual Pimenta Põe Nos olhos Diz Que é Pra Limpar A Vista Aí Diz Que é Pra Limpar A Vista Menino O Trem Queima Nos olhos Mas Queima Pra Lascar Menino Pra Arrebentar Aí Isso Que é Limpar A Vista Mas Aí A Vizinha Diz Assim Olha Pega Dois Ouinhos Pega Dois Ouinhos E De Aroeira Faz Aí Um Chá Quando Eu Lembro Da História Faz Um Chá E Dá Pra Ela Dois Ouinhos De Aroeira Ele Ele Disse Presta Mulher Ela Diz É Um Santo Remédio Seu José Um Santo Remédio É Tira E Queda Então Ele Foi Lá No Mate Ela Diz Você Sabe Que Aroeira Não Sabe Seu Opa Quem Não Conhece Aroeira Rapaz Norte Achino Menino Tirou Dois Ouinhos Depois Ele Olhou Assim Dois Ouinhos Vai Resolver Não Ele Disse Assim Pancada Grande É Que Mata Cobra Pancada Grande É Que Mata Cobra Vou Pegar Mais Dois Ouinhos Trouxe Quatro Ouinhos Não De Rependi Rapaz Esse Negócio É Pouco Vou Doutorado Diz Assim Eu Vou Tirar Mais Dois Ouinhos Porque Pancada Grande É Que Mata Cobra Mais Dois Ouinhos Sei Que Esse Carval Levou Dez Ouinhos De Aroeira E Ele Fez Um Chá Reforçado E A Coitada Da Mulher Já Não Aguentava Mais A Doença Já Estava Passando Ele Tomou Aquilo Lá Entrou No Organismo Entrou Na Barriga Foi Mexendo Foi Mexendo A Mulher Começou A Tremer Assim Se Bate Para Lá E Para Acá Assim E Desesperado E Ele Morou Que Aconteceu E Botava Para Para Braço E Balançava E Cuidava Morreu Morreu Ele Diz Que Pancada Grande Era Que Matava A Cobra Então Ele Queria Matar A Mulher Puxa Que Conversa Mas Na Verdade Era O Ditado Dele Ele Quis Dizer Assim Coitado Inocente Ele Quis Dizer O Seguinte A Dose Maior Dose Forte Era Que Arrancar A Doença Que Tava Na Mulher Entendeu Era Isso Que Ele Estava Dizendo Ele Não Tava Querendo Matar A Esposa Só Que O Trem Foi Forte Rapaz Foi Forte Chegou A Matar A Velhinha Então Você De Casa Cuidado Quando Alguém Te Ensinar Um Remédio E Dizer Olha É Tantas Dose Não Vai Exagerar Não Que Você Acaba Matando Sua Família Viu Procure Entender Se Tem Resista Avisa Agência Nacional De Vigilância Sanitária Ó Anvisa Ó Dá Pra Ver Câmera Miserável Essa Câmera Minha Deixa Célula Anvisa Aqui Ó Tem O Resista Avisa Isso aqui Os Produtos Entendeu Cuidado Não Vá Tomando Remédio Aí Produtos Dos Piratas De um Oito Só Não Que Depois Você É Perigoso Ir Pro Beleleu Ir Pra Terra Dos Pejum Tá Isso É Isso É Que Tô Falando Oxe Mas Tá Aqui O Hipisco Importado Diretamente Da África Para O Brasil Não Mexi Só Apenas Coloquei Mas Já Tá Mudando Vou Mexer Agora Deixa O Bicho Na Água De Dez A Quinze Minutos Olha Já Tá Mudando A Cor Bem Que O Pessoal Estão Falando Que Esse Bicho É Boca Quinta Rapaz Se Esse Bicho For Bo Menino Não Vou Parar De Tomar Marmuta Não Tô Doidinho Pra Tomar Isso Aqui Ó Mas É Duas Colher Pessoal Do Hibisco Em Um Litro De Água E Você Toma Quatro Vez Por Dia Sempre Antes Das Principais Refeições Né 250 ml De Água É Isso Aqui Ó Você Ferve Um Litro De Água Sem O Produto Você Viu Como Foi Que Eu Fiz Ali Né Presta Atenção Rapaz É Pago Isso Aqui Tô Ensinando Não É De Graça Não Aí Você Ferve Um Litro De Água Sem Colocar O Produto Depois De Fervido Você Desliga O Fogo E Coloca Duas Colher Ó Do Hibisco Importado Entendeu Põe Aqui Ó E Deixa Por Dez De Dez A Quinze Minuto Ó A Água Vai Virando Isso Ó E Aí Você Toma Quatro Vez Ao Dia Sempre Meia Hora Antes De Cada Refeição Das Principais Refeição Meia Hora Do Café Aí Você Taca 250 ml Do 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 Hibisco Emporado Pra dentro Mas Não Fique Com Fome Não Pode Dar Um Treino Tudo Que Você Toma Com Fome Pode Prejudicar Sua Saúde Isso Aqui Não Tem Efeito Colateral Mas É Verdade Tô Brincando Não É Verdade O que Você Tomar É O medicamento O que Que For Tomou Com Fome Jejum Tome Jejum Mas Não Fique Jejum Não Deixa Passar Um Momentinho Depois Pra dentro Tomar Alguma Coisa Então 250ml 250ml Hibis Importado Antes Do café Da Manhã 250ml Do Hibis Importado Antes Do Almoço Meia Hora Antes E Depois 250ml Do Hibis Importado É As 4h Da Tarde 4h20 4h30 Por Aí Que É A Hora Do Seu Lanche Da Tarde E A Última Dose 250ml Do Hibis Importado Hora Se for Dormir Hã O Bicho Tem Função Eu Vou Deixar Um Audio Pra Vocês E As Funções Dele Menino Estou Falando Vamos Passando Que Atrás Vem Gente Deixa Tomar O Meu Ó Pessoal Eu Não Trouxe Um Copo Infelizmente Foi Bicho Desastrado Eu Não Trouxe O Bicho Desmodelado Eu Vou Por Aqui Pra Vocês Verem A Cor Do Bichinho Ó Olha A Cor Dele Ó Tá Vendo Agora Eu Vou Ver Que Disser Que Uma Delícia Disser Que Isso Aqui É Ó Ó Rapaz O Bicho Tem Um Gosto Meio Será Que Esse Trem É Cachaça Tô Brincando Viu Pessoal Tô Brincando Viu Brincadeira Brincadeira Aqui Não tô Falando Que Tem Álcool Não Tô Brincando Isso Que É Normal Ó Não O sabor Delicioso Gostei Rapaz Melhor Do que O chá O gosto É Mior O gosto Dele É Mior Mior Do que O chá É Isso Aqui Hibis Quartado O Melhor Dos Princípios Ativos Ó Mas não tome quente não Deixa esfriar É porque eu tô com pressa Porque isso é gostoso mesmo Isso é Isso aqui é viciante Gostoso Rapaz do céu Você precisa Olha Ih Oxê Olha lá Meu pai eterno Não era só um Um alerta vigia Gente Tem dois Tem dois Agora Deu Vou ter que correr Pra lá Vai pra cá Brincadinha Ó Pra melhorar a situação Do velhinho Parece que não tem um juízo Não O juízo é meio Pro Ó Um gole De bicho Cortado Delícia pura Isso aqui Deixa eu adivinhar O que é Adivinha Que eu quero ver Essa coisa Nortista Adivinha aí Que eu quero ver Ó Pense na delícia Esse trem aqui Ó Fala a verdade Vamos falar a verdade Pessoal Já tá sentindo o cheiro Aí O gosto Aí Tá sentindo o gosto Aí Ó Então tá aí Ó Então tá aí ó Leva um litro de água Sem o hibisco Só água Depois de liga o fogo Coloca duas colheres do hibisco Dentro Mexa E deixa De quinze a vinte minutos Na água Né Depois eu ponho na geladeira Ou deixo esfriar Por si próprio Não pode tomar quente E depois Fizer tudo isso Pega umas cinquenta Barra de queijo E chama o Miguel Justinho Pra tomar Tô brincando pessoal Muito brincando Muito brincando Né Isso aí Mas ó Se você tomar isso aqui Você vai ver O menino dá sede É interessante É a primeira vez Que eu tomo Bem que o pessoal fala aí Nossa equipe aí fala As maravilhas da terra O trem é saboroso Gente Dá sede Na hora que você tá tomando Tá dando sede Ó Pense Ó a língua Começou a ficar vermelha Comer uma batatinha Que melhora Batata doce Um abraço aí pessoal E até logo Se inscreva no canal Compartilhe Divulgue Comente Vamos rapaz Já comi sangue É isso aí Um abraço pessoal Até logo pessoal Um abraço aí Um abraço Que atrai E aí